Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre a Alquimia da Lua e símbolos e fases na vida que nós vivemos. E quando a gente fala de Alquimia, eu amo porque eu sou alquimista e eu sempre falo aqui com vocês na Alquimia da Mente, tem toda a nossa metodologia e se você quiser se tornar alquimista da mente, você tem que entrar aqui dentro da Academia da Alquimia da Mente. E a gente fala muito da Lua, dos aspectos planetários de astrologia científica, que são um dos pilares da nossa metodologia, que a gente criou aí nesses mais de 15 anos de trabalho. E quando a gente imagina em relação a esses aspectos, o que o Sol interfere na gente, o que a Lua interfere na gente? E aí tem as partes também, que nas antigas civilizações eram bem desenvolvidas, que basicamente tem a ver com a nossa própria essência. Se você pensar em relação ao nosso próprio planeta, Gaia, 70% do planeta é água. Então existe um fator fundamental, até mesmo da presença da Lua, como o satélite, dentro do que nós entendemos, movimento de rotação e translação, que interfere nas marés, na energia das marés. Até mesmo tem como gerar energia através das marés. E isso também interfere em nós, porque nós também somos 70% água. E se nós somos 70% água, obviamente que o movimento da Lua, o movimento do Sol, o movimento dos planetas, o movimento do multiverso, contribui também para a nossa própria produtividade. Quer você acredite ou não, é irrelevante, como eu sempre falo, porque nós seguimos a lei natural, que tem a ver não apenas com o que a gente está falando agora, mas são ensinamentos, é a verdade, tal como o Platão colocava, o arquétipo da verdade, que não vai mudar. Foi, é e será. Eu vou começar com uma análise com as quatro Luas, e para você entender, não só nesse momento agora, ou mesmo, talvez, por exemplo, o signo que está acontecendo agora, o ascendente, mas isso vai servir para qualquer estação, qualquer mês, qualquer ano, que isso possa servir. Primeira Lua, na verdade, que a gente fala em relação ao símbolo, é a Lua Nova. Lua Nova, até pelo nome diz, é uma Lua que renasce, que começa de novo. E a gente fala aqui até do conceito do Alfa e do Ômega, quando a gente fala em relação ao Ouroboros, então, o conceito do ocultismo, da serpente comendo a própria cauda, que basicamente é um círculo. Se vai continuando nessa perspectiva, não existe começo nem fim. Então, quando a gente começa com a Lua Nova, é um novo recomeço, não é algo que vai começar do mesmo jeito de antes, não. É isso que também tem que despertar dentro de você. Quando a Lua Nova chega, existe uma série de fatores novos que vão aparecer, novas experiências, novas situações, novas pessoas. E isso tudo contribui para você entender, caramba, como será que a minha vida está se desenvolvendo? Será que tem alguma coisa nova que precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada, precisa ser criada, no sentido de eu desenvolver alguma habilidade que eu ainda não desenvolvi? E aí, no caso, logicamente que tem alguma coisa, porque nada acontece por acaso. Existem fatores, por exemplo, às vezes no seu campo profissional, que você precisa desenvolver. Para outras pessoas é o campo financeiro, para outras é o campo dos relacionamentos, para outro é o campo da saúde, para outro é o campo pessoal, emoções, pensamentos. Cada um vai desenvolver uma área diferente, ou mesmo várias áreas diferentes ao mesmo tempo. Mas a Lua Nova proporciona para você um novo recomeço. E isso tem que ser utilizado por você. Até tem o mito da Fênix, o mito grego da Fênix, que seria a morte e a ressurreição, mas não no sentido que nós entendemos como religião, culto ou doutrina. Mas seria um renascimento. Então você nasce de novo para vivenciar isso tudo. Você quer vivenciar? Você é grata, grato para vivenciar tudo isso? Então é isso que, na verdade, o universo vai te chamar, o campo quântico vai te ajudar em relação a esse processo, para você ter uma nova interpretação. Obviamente, se você traz uma interpretação do passado, daquilo que aconteceu, não vai ser nada novo. Então é por isso que você tem que meio que reprogramar. Jogar fora o lixo mesmo, pensamentos que não te servem mais, emoções que, na verdade, você está trazendo do passado, a bagagem do passado que não tem te proporcionado a vida que você deseja. E isso é tudo da Lua Nova. E passando a Lua Nova, ela vai o quê? Começar a crescer. Então entra a Lua crescente. Aquilo que você plantou na Lua Nova tende o quê? A dar frutos. E aqui, independente de positivo ou negativo, se você está fazendo um trabalho mais de alerta, de consciência, então despertar espiritual em relação a tudo que você está fazendo, logicamente que você tende a plantar coisas mais positivas. E você tende a crescer coisas mais positivas, situações mais positivas, pessoas mais positivas. E logicamente que você vai ter melhor ciência do que está acontecendo, o que pode acontecer. Se você não está fazendo esse serviço, não está prestando atenção nos detalhes, a consequência direta da Lua crescente é o quê? Reverberar os excessos, reverberar problemas, então crescer, coisas que, na verdade, você não gostaria que crescessem. E aqui não se trata, ah, a Lua é ruim comigo. Não, não é isso. Não é desse aspecto. Não existe aqui, é uma mentalidade infantil pensar assim. A mentalidade adulta é, a Lua, na verdade, ela interfere nesse crescimento, porque, na verdade, eu sou um ser também energético, a onda, o elétron se propaga em onda e partícula. Então, assim, eu tenho energia, mas também eu sou partícula, eu sou matéria, físico. E aí, quando você começa a prestar atenção nisso, o que que, na verdade, você começou a plantar lá, mas, basicamente, você também não deu muito valor, não colocou muita energia, não colocou muito foco. E aí, assim, é uma consequência direta. Tem como redirecionar isso? Obviamente que tem. Mas, você saber e não fazer nada é diferente de você saber e fazer. E aí, entra a contribuição. Você quer ser protagonista da sua vida ou mesmo ficar reclamando daquilo que você não fez. E tem uma diferença gritante, porque pode ser que você, tanto faz, né? É a Alice do País das Maravilhas lá. Tanto faz do jeito que for e as coisas vão sendo empurradas com a barriga do mesmo jeito que está sendo, tá? Logicamente, teve o nascimento, depois vai ter o crescimento. Obviamente que vai ter o ápice, né? Então, o ápice acontece quando? Com a Lua cheia, né? Com a Lua cheia, você vai ter o quê? A visão, primeiro porque é 100%, né? A Lua cheia é 100%, a Lua não gera nenhuma luz, né? Então, bate como se fosse um espelho, né? O Sol na superfície da Lua e vai trazer essa imagem pra gente. Isso é ótica, né? Física. E aí, nesse caso, vai trazer pra você também o símbolo do ocultismo, o olho, né? O que você vai enxergar a partir disso? O que você plantou? O que você cresceu? O que você desenvolveu nesse aspecto? Se você criou alguma coisa boa, cresceu uma coisa boa, logicamente que você vai colher coisas boas. E o contrário também é válido. A Lua cheia, pra você ter uma ideia, né? Até é circular, né? Então, é um sólido platônico, né? Se a gente pensar nessa perspectiva. Se é um sólido platônico, ele tem uma origem dentro da geometria sagrada. E se tem algo matemático, algo geométrico, será que aquilo que eu co-criei, manifestei, é algo que eu quero ou é algo que eu sou? Porque muitas vezes você quer uma coisa, mas não é algo que você precisa, sabe? E às vezes por causa do seu comodismo, seu orgulho, a sua arrogância, né? E a arrogância precede a ruína, você começa a não dar valor àquilo que você precisa, interiormente, entendeu? Você começa a colocar prioridades daquilo que as pessoas falaram que você tem que colocar prioridade. E aí, muitas vezes o que você colheu, que vai ser a Lua cheia, não é aquilo que você queria, né? E aí bate o arrependimento, bate a mágoa, bate, por exemplo, fracasso, porque você se acha uma pessoa derrotada. Puts, não era isso que eu queria, sabe? Não era esse relacionamento que eu precisava, não era esse emprego que eu estava almejando, não era esse dinheiro que, na verdade, era o que eu precisava, porque eu preciso de mais, né? E assim por diante. Então, o que acontece gradualmente, porque são três graduações que eu estou falando para você, é que a Lua cheia vai ser o ápice daquilo que você fez ou não fez, sabe? E, logicamente, que vão ter coisas que vão crescer, que, na verdade, não são e desenvolver-se nesse processo, que não são coisas que você vai gostar, que não se trata de você gostar ou não gostar, né? Porque muitas coisas, na verdade, também não têm a sua influência. Depende também da influência de outras pessoas e vão acontecer isso ao longo do processo. Por isso que, quanto mais você puder colocar a mão na massa da sua vida, ao invés de delegar isso para alguém, mais fácil fica para você consertar esse processo. E quando a gente tem o nascimento, crescimento, o ápice, também tem o declínio, super normal. O declínio, entre aspas, é o que as pessoas menos entendem, porque elas acham que o declínio é ruim, que entra a Lua minguante. Nossa, a gente ouve, né? A gente vê o que tem de má interpretação da Lua minguante na internet, ou mesmo em livros, né? É gigantesca. Porque minguante não significa, na verdade, que é ruim, significa apenas o verbo, né? Minguar. O que é minguar? Tem que acabar, né? Então, assim, vamos pensar. Você nasceu, né? Colocou, começou a plantar, cresceu, viu que criou, né? Aquela tipo de atividade, mas o que tem que sair? É isso. Se teve alguma coisa que você colheu que não gostou, então você tem que tirar. Teve alguma situação, uma pessoa que você, na verdade, não quis, você também vai ter que tirar, né? E o minguante é isso. É a ação, né? E aí, no caso, existe essa energia de retirada, essa energia do quê? Eu não quero mais. Existe esse conceito o quê? Que agora você tem que tomar a decisão daquilo que você não quer. E você, que está me assistindo, me escutando agora, me sentindo, muitas vezes não quer fazer isso. É mais fácil delegar para alguém externo, governo, economia, a pessoa que está com você, né? Marido, esposa, namorada, namorada, quem você esteja mesmo. Fazer isso por você, até familiar, né? Fazer isso para você, do que você, na verdade, até mesmo médico, profissional, terapeuta, né? Fazer isso para você, às vezes um medicamento, substituir isso, ao invés de você assumir essa responsabilidade. Porque às vezes é você que tem que falar com a pessoa, é você que tem que parar fazer aquela situação, parar de ter essa repetição desse padrão que sabe que, na verdade, não está sendo bom para você. Então, as quatro fases da lua, elas são distintas, mas ao mesmo tempo, você percebe o quê? Que a partir do momento que tem a minguante retorna de nove para nove. Então, o conceito aqui é esotérico, é alquímico, é oculto. Então, é a Ouroboros, né? É o símbolo da Ouroboros. É a serpente comendo a cauda, é uma aliança, é um anel, que não tem começo, não tem fim. É o símbolo do infinito. Então, quanto que você compreende esses termos esotéricos, fica mais fácil para você compreender por que a lua é tão importante para o seu próprio desenvolvimento e, logicamente, que você também tem que se ater às interpretações. Logicamente que não é uma limitação às fases. Ah, Diego, eu não posso plantar na minguante? Lógico que pode, não tem isso. O grande lance é você ter ciência, que é um processo. E, sendo um processo, você fica mais ciente também do que pode acontecer se não der certo, também é o mesmo der certo, tá bom? E se você quer uma ajuda em relação a esse entendimento, logicamente que a gente quer te ajudar. Então, clica no primeiro link da descrição, é super simples, super fácil, porque nós temos um treinamento que pode te ajudar nessa maior compreensão, tá? Basicamente, isso aqui no podcast ou no vídeo, clica no primeiro link para saber mais informações sobre ele. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho